Música Remo e Paissandu ainda continuam naquele foco de pré-temporada E ó, não para nem no final de semana, o negócio tá insano, tanto pro leão quanto pro papão Antes da gente falar mais sobre, eu te peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo Ativar o sininho das notificações e não perder os conteúdos do canal RS Live Esporte Que eu já te adianto, vai fazer uma cobertura do Parazão maravilhinda Acompanhe as transmissões que nós vamos fazer aqui Nessa próxima semana a gente vai estar falando mais sobre tudo isso E antes, claro, eu sei que você tá acordando aí depois de uma noite chuvosa Uma madrugada de muita chuva, uma noite barra madrugada de muita chuva, claro Mas eu não posso deixar de falar da NBET91 que tá aí com a gente Nesse domingo tem jogo da Copinha, tem alguns jogos também dos campeonatos internacionais Você pode aproveitar pra dar aquele palpite e ganhar uma boa grana Acesse nbet91.bet, faça o seu cadastro e aproveite a maior plataforma de jogos online do norte do Brasil Jogue sempre com responsabilidade E lembrando também que nós estamos agora com essa parceria maravilhinda também Do portal FUTPA Acesse futpa.com.br E fique sabendo das novidades de todos os clubes aqui do Campeonato Paraense De todos os clubes que estão disputando o Campeonato Paraense da Série A Então acesse futpa.com.br Agora bora falar sobre essa pré-temporada e de que lado nós vamos falar primeiro Deixa eu ver o que que vão colocar pra eu falar primeiro Ah, Clube do Remo Clube do Remo que tá fazendo a sua pré-temporada em Belém O técnico Ricardo Catala e junto com a sua comissão técnica realizam as atividades aí com o elenco azulino O grupo que não viajou permanece em Belém Inclusive está em regime de concentração em um hotel no centro da cidade Esse hotel por coincidência fica até na frente da sede social do seu rival Mas isso é só uma coincidência da vida Enquanto isso o treinador vai realizando seus treinos técnicos e táticos com a equipe Aprimorando principalmente a questão do posicionamento Da troca de passes e também as jogadas ensaiadas de ataque e organização defensiva Aquele famoso ataque contra a defesa O Catala Que teve aí uma novidade interessante no meio da semana O Vidal Que foi apresentado também E o Bruno Bispo Que foi anunciado como o novo zagueiro do Clube do Remo E bem legal mesmo de ver aí Como que o Clube do Remo está arrojado no mercado Em busca dessas novas contratações O Remo que como eu falei anteriormente Tá realizando a sua concentração em Belém Está em um hotel em regime de concentração Inovou Fez uma palestra logo no início Mostrando como que será essa parte da pré-temporada Cada um ganhou aí uma cartilha do clube Onde fala a questão da história do Clube do Remo A questão do hino As sugestões de locais para se visitar aqui em Belém do Pará Além também, claro, de terem recebido aí Orientações sobre a questão do comportamento na imprensa E nas redes sociais Cuidados médicos, nutricionais, entre outros E essa iniciativa, inclusive, também trouxe Uma implementação bem interessante de um coach esportivo Que já está integrado aí junto à comissão técnica E que vai implementar um método de fortalecimento mental Um trabalho que envolve muito aquilo que o próprio Catalar falou Inclusive em uma entrevista que ele concedeu Há um tempo atrás aqui neste próprio canal Onde ele fala sobre a questão do cuidado mental E da importância que isso tem no desenvolvimento dos atletas Então o Leão está se organizando E está buscando se aprimorar cada vez mais na sua pré-temporada Agora bora virar ao lado Bora virar ao lado e falar do Pai Sandu O Pai Sandu que realizou ontem a sua atividade Em um clube localizado lá na Vila dos Cabanos Em Barca Arena Onde a pré-temporada do Pai Sandu está sendo realizada Iniciou primeiro com o trabalho de alongamento Parte física Aquele trabalho ali, vamos dizer assim Para soltar a musculatura Foi coordenado pelos preparadores físicos Pelos fisioterapeutas Todo aquele trabalho para poder Realmente deixar os jogadores Preparados para a segunda parte da atividade Que vocês vão ver logo, logo Que está aí Os goleiros treinando separado Claro, a questão de posicionamento Saídas E todo aquele trabalho Que vocês estão podendo observar Mas o Pai Sandu também está implementando A sua parte técnica e tática Dentro do seu elenco O técnico Helio dos Anjos Está trabalhando firme e forte tudo isso O Papão que inclusive está no mercado, viu? Está no mercado Não está para brincadeira Está querendo contratar mais quatro atletas Inclusive Tem aí um meia no radar Que possivelmente pode estar chegando ao Pai Sandu E enquanto isso O Papão aprimora a sua parte física Técnica e tática E aí a questão de Barca Arena Como eu falei, né? O Pai Sandu já vai há bastante tempo para lá Para Barca Arena Para fazer as suas atividades de pré-temporada E esse ano não foi diferente E aí o Papão, claro Vai aprimorar a parte física A parte técnica A parte tática Vocês já estão vendo aí a parte do treinamento Em que é feita aquelas jogadas ensaiadas de ataque E o homem está aí Dando as orientações Aquele famoso treino Ataque contra defesa também foi feito Treino de dois toques Todo mundo se aprimorando Para chegar no jeito Na estreia Papão que estreia dia 20 E o Remo estreia no dia 21 De janeiro No campeonato paraense Treino do Papão em Barca Arena Papão Ajustando tudo Para a sua estreia No campeonato paraense E se você quer apoiar o canal RS Live Esportes Por gentileza Se inscreva no canal Deixa o like no vídeo Ativa o sininho das notificações E não perca os nossos conteúdos O clube de membros está disponível Custando R$ 7,99 por mês E o Pix do canal também está disponível Aqui embaixo para você E o principal de tudo Compartilhe esse vídeo Para que outras pessoas Possam conhecer O trabalho aqui do canal RS Live Esportes Eu muito obrigado Um abraço E até a próxima Estão Um abraço Tchau E até a próxima